E não estás nervoso? Reis assim, para outro país, sozinho? Claro que não. Quero dizer, um bocadinho, não é? Como o meu pai diz, quem tem cu, tem medo. Olha, não tragas é para cá uma moça de bigode. Que isto, mulher de bigode, nem o diabo pode. O que é o meu fim desta viagem? Eu pediquei tudo para eles serem felizes. E eu? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Oh, meu querido. Dê o corpo para esta casa. E eu? Eu dou a minha vida. Está na altura de recuperar, não? É como eu te digo, a melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior. Às vezes parece que tu é que és o único adulto. Sabes como é que as vacas comunicam à distância? Com telemúveis. Entender? Não te esqueces de usar o homem para ligar aos pais. A vida é mesmo assim. Primeiro é destruída pelos pais e a seguir pelos filhos. E eu? E eu que tive de desistir de tudo para ver para este clube Judas? Saudade, saudade. Nós vamos ser felizes. Não vais e pronto! Por isso é que eu preciso estar longe. Vou meter-vos a durar a todos. Saudade, saudade. Vamos ser felizes. Felizes para todo o sempre. Felizes para sempre. Saudade, saudade. Legenda Adriana Zanotto